Música O Cidade da Arte hoje está conferindo um evento super importante aqui para Chapecó, que é a sétima edição do Festival de Teatro aqui da cidade. São mais de 10 grupos participando de 3 estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e claro com representantes aqui de Chapecó. A gente vai conferir de pertinho como é que está sendo esse evento. Mas antes, dê uma espiadinha na história dessa arte milenar. Quem vai assistir a peças hoje em dia, talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças da natureza, para fazer chover, tornar a terra mais fértil, a caça mais fácil ou deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade. Foi na Grécia que surgiu a dramaturgia com Tespes, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, conhecido como deus do teatro, criando o ofício de ator. Também na Grécia Antiga surgiram dois gêneros do teatro, a tragédia e a comédia. Os autores mais famosos foram Hésquilo, Sófocles, Eurípedes, Aristófanes. Eles influenciaram muito o teatro que veio depois e são encenados até os dias de hoje. Você está acompanhando o Festival de Teatro? Você é a primeira apresentação da semana que você está vindo? Não, já é a segunda. É a segunda? O que você está achando? Estou achando bom, gostei da primeira apresentação, tanto que a gente está vindo nessa aqui. Achei bem interessante e o público também, pelo que eu senti, está gostando. Os meus amigos também vieram novamente. Espero que seja tão boa quanto o que eu assisti durante a semana. Quais foram os seus critérios para escolher o espetáculo a vir assistir? Olha, assim, assuntos interessantes, assuntos contemporâneos, que fazem a gente pensar, assim, refletir. Acho que foi mais por essa questão. Se eu te perguntar por que vir ao teatro, o que você me responderia? Olha, é um atrativo cultural que não é muito comum aqui em Chapecó, mas assim, eu gosto e quando tem essas oportunidades, tem que aproveitar. Eu participei de uma peça na quinta-feira passada e em outras edições que teve também. O que você está achando? Está bem interessante as peças e é importante ter essas opções de lazer, de cultura na cidade, que a gente tem pouca, né? Algumas vezes tem algumas peças do Sesc somente. Você acompanha também? Algumas vezes, não vou em todas, né? Mas eu participo. Poderia me dizer pra você qual que é a diferença de assistir uma novela, um filme na TV e vir assistir um teatro ao vivo? É a questão de uma cultura diferente, né? Uma percepção diferente. O que fez você? Qual foi o critério para escolher vir assistir essa peça de hoje? Na verdade, a gente já gosta de teatro, já prestigia. Inclusive, a gente veio lá de Chancherê pra cá. Então, aproveitar a oportunidade de ter esses eventos culturais, que é muito importante, tanto pra Chapecó, mas como pra região também. E qual é a diferença pra você de assistir um filme, uma novela na TV e vir ao teatro assistir uma peça ao vivo, assim? Ah, tem outra emoção, né? E também prestigiar quem se dedica a essa arte, que é muito linda e inspiradora e alimenta tanto a nossa alma quanto o nosso espírito a se elevar de forma, a ver o mundo de outra forma. Com licença. Não tá escondida, não, né, Bem? Uma perguntinha. Tu tá acompanhando todo o festival nessa edição? Conseguiu assistir outras peças ou a primeira? É a primeira peça. Infelizmente, não consegui acompanhar, pois estudo à noite. Então, teve um pouco de dificuldade. Você teve algum critério específico pra escolher a peça que veio assistir hoje ou foi quando deu, você queria já... Foi quando deu. Infelizmente, é a única peça que eu vou conseguir assistir. É verdade? Sim. E o que que você... Você já acompanha outras edições? O que você acha que contribui? Não sou de Chapecó. É meu primeiro ano em Chapecó. Achei bem interessante a iniciativa toda. Pra mim é algo diferente, coisa que na cidade de onde eu vim não tem. Eu sou do Rio Grande do Sul, do interior. Então, pra mim é muito bom, muito legal. E convivendo com os colegas em sala de aula, muitos tiveram dificuldades e também não vão poder vir, infelizmente. Por causa da programação, durante a semana, tudo, mas é oportunidade. Sim. Bom espetáculo, então. Te faço um convite amanhã, tem espetáculo também, domingo às 5 horas na praça. Tarei. Muito bem. Estaremos lá, então. Obrigada. Tudo bem. Qual o teu nome? Simone Ouro, meu nome. Simone, querida, você tem acompanhado a programação do festival? Sim, eu acompanhei, na verdade, a programação. Eu até já vi num espetáculo que chama O Olhar de Neuza, que eu achei sensacional. E eu tô muito contente de terem trazido isso pra Chapecó, né? Acho que é uma grande evolução. Pra você, por que ir ao teatro? Ah, eu acho que é um pouco de trazer um pouco de cultura, né? Pra rotina da gente. Eu acho que o espetáculo de teatro, ele traz essa vivência, né? Até por você ver os atores ali. Então é bem emocionante, assim. Acho que é na busca de emoção e um pouco de cultura também. Obrigada, Simone. É um bom espetáculo. Por que vir ao teatro? Porque o teatro é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Eu fiquei bem feliz quando eu vi que tinha a cena do teatro. E eu não pude vir nos outros dias, daí eu vim hoje, que dá pra agirar o evento. Só não veio antes porque não conseguiu, né? O que não é queira. Ah, isso. Não, 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 não. Se mexa de aí. A gente daqui a pouco vai estar conversando com Roselaine Vinha, secretária de Cultura aqui de Chapecó. Vai de novo. Não saia de aí. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai estar conversando com Roselaine Vinha, secretária de Cultura de Chapecó. Estamos no Festival Nacional de Teatro. Estamos aqui no Festival de Teatro de Chapecó, um evento que acontece todos os anos, mais ou menos sempre nessa mesma época. E vamos conversar com a secretária de Cultura, Roselaine Vinhas. Boa noite, Roselaine. Boa noite. Conta pra gente, assim, rapidamente, como a história desse festival. Sempre foi um festival nacional de teatro, não? Como ele foi crescendo? Essas edições consecutivas, elas acontecem desde 2009. Começou como um festival mais no âmbito municipal, com alguns convidados de fora. Depois nós abrimos edital e ele foi crescendo com grupos locais, regionais, estaduais e hoje nacionais. Então ele é o Festival Nacional de Teatro, a terceira edição. Mas ele segue todo um trabalho que a administração vem fazendo no sentido de ampliar essa oportunidade para os grupos locais, os grupos regionais, a troca com os grupos estaduais e nacionais. Que contribuição traz um festival desse porte? Temos grupos de três estados, temos dez grupos participando, altíssima qualidade, profissionais bons. O que isso traz para a cidade de Chapecó? O grande lucro que fica é que a comunidade chapecoense e a comunidade regional, que nós estamos recebendo visitas em todas as edições, sempre de toda a região oeste de Santa Catarina, essa comunidade, ela tem essa oportunidade de acesso, um acesso gratuito a grandes espetáculos. A espetáculos de vários gêneros, onde nós temos a oportunidade dessa vivência. Então é uma formação de plateia extremamente importante e que é um dos objetivos do festival, além do crescimento do trabalho dos grupos locais que se oportuniza pelas próprias trocas. Ao invés de só sairmos com os nossos trabalhos daqui, outros grupos vêm compor também esse round de espetáculos que são apresentados em Chapecó. Então, interessante isso que você falou da formação de plateia. A gente percebeu nesse festival que tem teatro de manipulação, monólogo, teatro de rua, tem uma diversidade, contação de histórias, está bem diversificada as linguagens dentro do teatro. Isso foi casual? Foi proposital? Essa seleção como que é feita? Como o Festival Nacional de Teatro de Chapecó, ele não tem uma exigência qual o gênero, qual o tipo de trabalho que vai apresentar, então há essa possibilidade de apresentar desde um trabalho infantil, um teatro, mais teatro escola, ou um drama, ou uma comédia, ou manipulação, bonecos, enfim. A gente tem, assim como os trabalhos de rua também, então há muitas possibilidades, ele é aberto. Então, quando nós recebemos as inscrições dentro do edital do Festival Nacional de Teatro de Chapecó, nós não temos um limite de estilo para estar nos palcos, seja no teatro municipal, na rua, ou em outros espaços que a gente vem oportunizando ao longo do festival, não há esse veto de que estilo de espetáculo vai ser posto. E tem algo interessante, que após cada apresentação tem três pessoas gabaritadas, né, da área do teatro para debater com os grupos, o que isso é, bom, a gente sabe de importância disso porque a gente está participando no festival, mas eu queria que você fale o que que... Com certeza, esse diálogo entre o grupo com o seu espetáculo, que foi presenciado pelos, o que a gente chama de curadores, com este grupo de pessoas que vêm com um olhar específico para sugerir, para trocar, para compreender melhor tanto o processo quanto o espetáculo posto, ele, com certeza, é uma oportunidade de quem produz de estar ampliando o seu trabalho, qualificando, cuidando de detalhes, vendo como essa performance pode ser incrementada. Então, dá uma trabalheira danada organizar esse evento. Quantas pessoas estão envolvendo toda a Secretaria de Cultura, de repente, nesse trabalho, nesse momento? Nós temos uma equipe de pelo menos 20 pessoas trabalhando na execução. Um grupo de... em torno de 6 pessoas idealizam, um grupo de 10 organizam e um grupo de 20, 25 pessoas executam o festival. O público está comparecendo, ainda falta um pouco, ainda temos mais um pouco, estamos no penúltimo dia, acho, do festival, né, mas como que está essa estimativa, assim, de público? Olha, o público esse ano, ele nos deu gratas surpresas. É um público muito espontâneo. Nós tivemos agendamentos, mas nós tivemos, sobretudo, um público que veio porque já está pegando gosto por essa rotina anual de, em todo mês de maio, ter o Festival de Teatro de Chapecó. A gente percebe que há um crescimento do entendimento desse público sobre a arte teatral, até porque, geralmente, a parte desse público participa dos debates, participa de oficinas, participa de palestras, daquilo que o festival proporciona como atividade paralela. E isso, com certeza, incrementa e faz o olhar desse público ficar mais acuado para a atividade teatral. Então tá, fica a dica por aí, venha para o festival, todos os anos tem, sempre na mesma época, mais ou menos no mesmo mês. Em maio, a gente tem um festival de teatro. Muito obrigado, Rosilaine, pelo apoio para esse festival, né, pela força, por essa dedicação que a Secretaria coloca para esse evento ter essa qualidade que está tendo hoje em dia. Muito obrigado, Rosilaine. Nós agradecemos ao público, em especial aos grupos todos que se inscreveram e todos os que foram selecionados e estão participando e que venham ao Festival de Teatro de Chapecó 2016. Muito obrigado, fica por aqui, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma espiadinha lá dentro para ver o que está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.